salve salve galera este é o canal sim vício e no vídeo de hoje estou trazendo o jogo da britney spears que algumas inscritas me pediram para jogar e é importante lembrar que durante o jogo todo fica tocando músicas da britney spears então eu vou ter que tirar o áudio do jogo para não levar direitos autorais beleza então já deixe seu like no vídeo e se ainda não é inscrito já se inscreve aí no canal beleza galera já estamos aqui no menu inicial pelo que eu entendi nós temos que criar aqui a nossa futura pop star né que vai ser ajudada pela britney spears então vamos lá ó vamos personalizar aqui ó temos algumas roupinhas eu acho que como é começo de carreira galera é jogar essa jaquetinha preta eu gostei ver a parte de baixo é uma calça jeans engraçado eu queria uma roupa de corpo inteiros até em que eu achei não peraí e só uma jaqueta eu acho que fica bem socialzinho assim vamos ver o sapato que tem aqui ó esse salto alto vermelho bacana óculos tem algum deixa eu ver não são acessórios na verdade brincos a ela está usando a pulseira ali pronto coloquei um brinco um brinco vermelho que é isso guitarra já dá para a gente ter a não achei que dá para ter guitarra mas não dá beleza bom galera acho que tá bom né vamos lá pronto beleza galera pelo que eu entendi da sinopse é a gente vai começar com uma menina que quer ser cantora que essa menina de cabelo ruivo aqui que a gente fez lá agora e a britney vai ajudar ela é essa parte que ela já está cantando com a britney isso aqui já é no futuro galera vamos avançar aqui vocês vão ver daqui a pouco vão entender porque ela já está cantando e não começou do zero o show foi fantástico é sempre bom estar com meus amigos no palco do no planet hollywood embaixo é minha resposta foi muito divertido você conseguiu tanta coisa então pouco tempo começou com talento começou com talento adicionou trabalho duro e um pouco de sorte agora você é uma estrela pop que máximo lembra do dia que nós conhecemos em los angeles como se foi ontem tudo começou com um telefonema bom galera agora já voltamos ao passado quando ela ainda não conhecia britney speece é é agora vocês vão começar a entender porque ela estava cantando lá ela trabalha nesta loja aqui de discos ó que vende guitarras e tal e esse cara que acho que é o nosso patrão então vamos começar conversar com ele ó o que ele tem para nos dizer porque acredito em você mais do que em qualquer outro funcionário da microbe music nome legal entrega em suas mãos minha sagrada confiança quero que deixe sessão de cds em lançamento abastecida pronto ela trabalha nessa lógica de que vende cds pode deixar o ala se o nome dele bom vamos aqui ver o que tem que fazer ó tá mandando a gente clicar aqui guardar cds beleza vamos guardar ó tem alguém nos ligando sala williams quem será essa vamos ver oi é a sarah estou no star beans é uma paródia do starbucks perto do seu trabalho ea britney speece acabou de entrar opa ó ela tá ajudando a gente a conhecer a bris então vamos lá chega chego aí em um segundo vamos ver se a gente pode ir eu clicar aqui de novo nosso patrão reconheço esse olhar pidão nos olhos de um funcionário você quer sair cedo explicar ou implorar galera eu já vou implorar logo porque aí é a britney speece né você é o melhor o alice não precisa se humilhar acho que posso ficar de olho na loja sozinho dessa vez beleza você é o melhor tá mandando a gente rastar para porta então a porta aqui ó vamos sair pronto chegamos no star beans galera ó toque na porta do star beans para entrar beleza eu acho que agora a gente vai encontrar a nossa amiga sarah né aquela que ligou pra gente agora próxima missão que é conversa oi para brispece está aqui ó sem querer eu vi ela a brincar a britney ali vamos conversar com a sarah que é a nossa amiga e vamos ficar tempo para nos dizer você chegou bem na hora olha ali a britney um vipacino de morango por favor a britney tá fazendo um pedido ali no bar galera beleza vamos deixar pedindo ali olha confia em mim tem um plano você precisa subir naquele palco e cantar na frente da britney aí eu respondi está doida porque é a nossa menina ela já sabe cantar né se quiser fazer carreira no ramo da música você precisa fazer com que as pessoas te notem rápido antes que ela vá embora não sei sou sua melhor amiga já te coloquei numa fria alguma vez tirando aquela vez que tá tirando aquela vez bom espero que funcione vou lá galera vou cantar lá para britney eu vou cantar aqui galera que nesse bar tem um palcozinho ali que dá para as artistas se apresentarem né então conversar com a barista que está mandando aqui ó o que que essa barista quer quer usar o microfone claro é totalmente liberado bom então bora então bora lá cantar para britney speece né beleza estamos aqui no palco além da plateia temos a britney speece nos assistindo em nós vamos concluir as tarefas aqui ó vamos clicando aqui para ir concluindo são essas estrelinhas azuis ó vamos aqui é essas tarefas com pessoas pedindo músicas e tal cantando junto nota a gente tem que fazer as notas musicais altas aqui ó sustentar uma nota aguda nós vamos cumprindo aqui ó e lá giro de dança e tal vamos fazer de tudo aqui ó a gente tem que completar ali tem que ter um tempo ali ó conseguimos ó projeto concluído convite contatos falando projeto aumenta o número de fãs ó já botei fãs vamos coletar beleza o show terminou vamos falar novamente aqui com a sarah isso foi ótimo certo agora vamos escutar vamos executar a fase 2 qual fase 2 fase 2 é falar com a britney nossa e qualquer fase 3 isso é segredo rápido antes que ela vai embora beleza vamos lá conversar com a britney speece essa britney está mais bonita do que a britney da realidade né vamos lá vamos conversar com ela a olá ouvir sua apresentação você canta muito bem assim qual o seu nome um meu nome é galera o nome da minha popstar vai ser ana e o sobrenome vai ser bits bits de música aqui ó bits concluí ana bits muito bom certo prazer em conhecer você ana o prazer é meu você quer mesmo seguir carreira cantando não eu quero ser açougueira sei como é mas ninguém acreditará em você se você não acreditar em si continuarei tentando isso é loucura mais a star core média oferecerá uma festa na string em beverly hills haverá muitos empresários e agentes e todos estão sempre procura de pessoas talentosas como você você quer vim é claro né perguntar o padre se ele quer rezar beleza o visto passinho de morango pra britney não só agora que saiu o café da britney que ela pediu lá no começo lugarzinho ruim isso aqui em tratando mora a serenidade ainda é raro nome dela ainda beleza vamos lá de qualquer forma coloquei seu nome na lista de convidados nunca se sabe o que pode acontecer vejo você no string ana beleza uau a britney's peace te convidou para uma festa não acredito que meu plano funcionou quer dizer digo eu sabia que isso ia acontecer você precisa colocar uma roupa chique vai é vai lembrar de mim quando for uma pessoa rica né claro que não minha filha quando for rica eu tô nem ligando pra você não vamos lá trocar de roupa ele tem que colocar uma roupa chique agora ela tem escolher uma roupa galera pra gente ir lá na festa da britney bom tá mandando escolher essa aqui eu não posso nem escolher outra tem que ser essa aqui então tá vamos escolher essa aqui já não deixou nem escolher direito vamos lá prontinho ó toque no botão de viajar que é esse aqui e vamos pra beverly hills que ela na mansão chegamos aqui já tem um paparazzo aqui já eu nem sou famosa ainda você está indo para a festa da starcore média sou cameron guy da revista pop stars de um sorriso vai dar um sorriso claro quero ser famoso ótima foto mas quem é você mesmo na fila do pão sou anna beats cara nunca vai falar de mim não nunca vai falar de você mas vou guardar a foto por precaução isso é muito bom né como é que eu fico muito famosa depois essa foto vai valer milhões beleza já estamos aqui no evento ó ó britney tá gata em tá gata em britney deixa eu olhar aqui o que você quer falar com a gente anna que bom que você veio é claro você acha que eu ia perder a oportunidade bom eu agradeço que bom que você apareceu a tempo anny minhas está aqui ó já tem outra anna aqui também anny quem que é essa anny anny é uma empresária extremamente famosa eu disse que você ia falar com ela beleza cadê ela ela está bem ali vou apresentar vocês tá vou aqui ó eu posso falar minha nossa anna ou posso ficar de boa eu vou ficar de boa né não vou dar muito esparro não vou ficar de boa vamos chegar numa ciota sem assustar empresária falar com anna minhas cadê anna minhas a essa aqui ó a galerinha tá aqui vamos conversar com ela vou querer uma vodka com tônica é eu não sou a barbeira tá achando que eu sou empregada porque está aqui então eu canto nossa minha tirada em essa é tirada em anna essa pessoa de quem falei foi sou anna beats anna beats anna beats beats é mesmo britney diz que você quer uma audição você não vai se arrepender não substituir minha capacidade de me arrepender das coisas tenho muita prática nisso a minha folgada em olha meu bem respeito a opinião a brito mas não tem tempo para audições faça um show no vendo algum em burbank se as críticas forem boas poderemos conversar aqui está o meu cartão beleza ela já tem que fazer um show lá em um lugarzinho mais cafona para depois crescer o cara tá pedindo atenção na branca nem esse é core árvore ele gerencia estar com média uma agência de relações públicas é melhor voltar ao trabalho anna mas estou muito feliz feliz para você ter vindo a festa se quiser mesmo fazer parte do mundo da música não desista estou torcendo para você beleza valeu britney obrigado pela força e tal e tal bom a festa acabou era sair do string onde é que sai aqui ó bora sair bem-vindo a burbank bom a gente tem que achar o venon room que deve ser um local de festa nossa é um trenzinho bem baixa renda mesmo né mas vamos lá a gente tem que gostar com essa mulher aqui né tá aparecendo aqui vamos ver oi você viu a aston cole quem era uma cantora com um novo singa de sucesso marquei com ela de cantar aqui na casa mas ela está atrasada olha eu canto da última vez que confiei alguém desconhecido ganhou uma multa por atentado ao pudor eu consigo deixa eu cantar aí mulher o público está ficando inquieto não acho que posso dar mais um algum minuto para as não vou ter que gastar a gema aqui para convencer essa mulher deixar eu cantar tá bom é com você qual seu nome sou anna beach beach vamos entrar a propósito sou dela jackson tv não uma é o meu bebê então cuide bem dele ela gosta muito do botequinho dela né então vamos cantar lá galera a gente vai cantar no lugar de uma outra cantora que deu o bolo aqui como vocês entenderam aí né ela tava esperando outra cantora mas ela deu o bolo beleza já estamos aqui no palco do venon room vamos ver o que ela está querendo aqui estou assumindo um grande risco espero que você cante bem eu canto bem demais deixa eu começar logo a cantar que você vai ver beleza galera olha do show aqui no palco vamos concluir os eventos aqui rapidamente né para ganhar os pontos e subir na nossa carreira e nós temos que basicamente galera a gente tem que tomar decisões corretas e clicando aqui nos trenzinhos aqui ó não é assim muito difícil não por mim que eu tô gastando um negocinho ali né que eu não podia tá gastando mas beleza concluímos aí ó aos poucos nós estamos ficando famoso ó a casa já tweetou aqui galera agradecemos Ana Beats por ter substituído Aston Cole ótimo show de um novo talento já tweetaram para nós aí subir no ranking beleza já temos mais um Twitter aqui ó Ana Beats quem é essa pessoa alguém que acabou de entrar na eliste isso sim veremos se essa nova luz continuar acesa o cara ainda tá tirando e opa saímos do show galera olha o carro formado aqui na na porta ó quem você pensa que é roubando meu show desse jeito hum será que eu devo responder a altura com inveja ou sinto muito eu vou ser humilde vou responder sinto muito não 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 tanto quando vai sentir se não sair do meu caminho e agora em manda ver não tenho medo de você a manda ver baranga tá bom você pediu escolha o que deseja usar no funeral final de sua carreira você é você vai ver sangue tá tá que legal e ainda tuitou aqui ó mil desculpa por ter deixado Ana Beats me substituir no TV no rum a cada apresentação foi muito decepcionante a mulher tá me queimando pelo na internet né na manhã seguinte beleza estamos aqui estamos aqui em casa tomamos um banho que revigorante e temos aqui mais um twitter nova revelação Ana Beats mandou bem no show do TV no rum ontem à noite após repartir a cena como britney spears lá naquele outro naquela outra festinha lá da que vocês viram que eu fui lá na casa encontrar com a britney beleza fechar o twitter tem a sala tá me ligando de novo a minha amiga oi a Sara a revista pop stars postou sobre você no twitter me conta tudo tá conta tudo então você fez um show todo mundo curtiu e agora a empresa vai fazer uma audição esse é o plano sabe aquela empresária que tava lá na festinha tirando a gente agora ela quer conversar com a gente ó não deixe de vestir algo descolado e sensual boa sorte eu agradeço sensual não eu não quero criar uma pop star com essa pegada sensual quero uma uma pop star mais comportada sabe bom agora o próximo passo aqui é colocar uma roupa aqui na nossa pop star Ana Beats para encontrar com a empresária mas isso vai ficar para um futuro próximo vídeo se vocês gostarem desse beleza então se gostou deixa o like no vídeo deixa muito like e se ainda não inscrito já se inscreve aí no canal grande abraço a todos fiquem com deus e até a próxima E aí